Mano, a Dani, ela fez uma regra, rapaziada, que tem dia sim e dia não pro roxinho. E hoje é o dia não, mano, e ela fez até um calendário pra isso, se liga. Mandato da Dani Nóbrega. Vamos ver, vamos ver. A Inverte, coloca o dia sim. Vamos fazer, cadê? Cadê? Vamos fazer, vamos fazer. Ó, então hoje vai ser o dia sim. Parece que eu vou mudar a narguinha. Hoje é dia não. Hoje é dia sim, eu mudei. Hoje é dia sim agora. Rapaz. Vai dar muito demais, mano. Por quê? Por quê? Vai dar muito ruim. Bruno acabou de ter vocês, vocês estão fumando mesmo, mano. A Dani tá vindo. Eu sou tão perto. Tá louco, viado. Não, não, deixa eu te ver, eu vou te perto de vocês. A Dani tá vindo, viado, é sério. Mas a Dani é dia sim. A Dani tá vindo muito. A Dani tá vindo. Não pode fumar a narguinha. Não pode. Eu tô ajudando o Coronado? Dani, peguei. Eu tava lá, ó. Deixa eu ver se é narguinha mesmo. Mas a gente é dia sim, tá lá no pontinho. Tá escrito sim. Não, hoje é o dia não. Tá escrito sim. É narguilha, Dani. Isso aqui é muito narguilha. Peraí, o Coronado tá nessa? Não, eu tô pescando. Eu peguei na mão dele. Eu só tava pescando. Coronado, o narguilha tá do seu lado. E te acho... Não, vai, tá lá atrás aqui, ó. Ó, ó, ó. Eu vou falar uma coisa, olha aqui. Olha aí, filma ali. Nossa. Viada. Você acha que eu não vi pelas câmeras? É punição, né? Não, mas hoje é dia sim. É punição. Hoje é dia sim. Hoje é dia não. Vamos subir lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, peraí. Não, quem mudou? Aí, dia sim. Olha aqui. Não, peraí. Como que nós ia mudar? Não, calma aí. Não tem como apagar. A Dani tá errada. Não, vocês param. Olha lá, ó. Ontem não. Hoje sim. Amanhã não. Era um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Ai, tá errada. Então desculpa. Não, não. Não, agora vamos parar. Não, me desculpa. Hoje é não. Ué, então tá. Amanhã vai continuar não. E eu ia dar o décimo dia se vocês fossem uma boa equipe. A partir de agora vai ser não. No último dia também não vai se formar narguile. Você só vai poder formar narguile daqui dois dias. Eu vou ajudar o Thiago. Não, você vai rir bem gostoso agora. Vem ver o seu. O que você vai fazer? Trouxe, trouxe. Vem, Leonardo. Eu vou dar um pouquinho pra você, vem. O que eu vou fazer? Tá nesse parquinho? Isso aqui? Isso, tudo isso aqui. Você tem 24 horas pra... É, galera. Eu e o Thiago recebemos uma punição. Tá, brava? Bem feito. Ah, eu nem coagetei. Eu sei como que eu sou legal. Eu nem fumei. Ah, não fumou o quê? Eu tenho esse narguile aqui pra você fumar. Ô, estrope, lá tem a parte que o bolso pegou narguile que começou aqui no começo do vídeo. Processo. Eu vou falar pra Dan, então. Você vai me ajudar. Você tá precisando de um ajuda pra fazer o seu parque? Ah, tá vendo? Eu vou falar, eu vou falar. Você sabe mesmo de passar massa? Não. Sabe sim. É que eu também não sei. Rapaz, a gente tem 24 horas pra fazer essa punição, que é pintar esse parquinho inteiro. E, gente, se a gente não fizer em 24 horas essa punição, a gente vai estar fora da roleta na quarta temporada e a gente não pode ser o rei do gado, tá ligado? Então, poxa vida, Zé! O narguile traz consequência, viu? Traz. Pensei que, tipo, seria mó de boa. Pensei que a Dani nem tava aqui. Pensei que eu tava dormindo. Acho que foi o Renato que aguentou, mano. Ele chegou e viu nós lá, né? É, foi o Renato. Ele catou. Ele acabou de chegar. A Dani tá sabendo. A Dani vir na cama. Nem tinha visto nada. Nem tinha visto. Acho que ele que falou. Ela vai pegar agora as cenas, tudo. Vai puxar as câmeras. Eu tô guardando já, tô indo. E eu tô sabendo que foi você, tá, Renato? Que aguentou o bagulho. O quê? E o quê? Ô, Léo, tô do seu irmão, mas você fez coisa errada com a minha irmã também. Vem ver, ó. Vem ver. Ela deixou eu fumar agora, porque eu tô viciado. Nossa! Mas não te desculpa, isso não dá. Mano, não sei o que... Vamos ver. Você é sim, sim, sim. Não. Não. Ela aqui era assim, você sabe. Aqui era assim. Hoje era não e amanhã era assim. Agora não. Então tá errado. Não, não, não. Não, tá errado. Aqui era assim, a gente mudou. Vocês perderam. A gente mudou. Ai, então peraí, confessar. Ah, mas eu vou ter que fazer. Aqui é assim. Mas então vocês ganharam não. Não, mas eles ficaram não, 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 não. Exato, isso. Ah, não, aí não. Não, não. Bem grandão. Não. É por isso que eu falei que vai ter que pintar bem, senhor. Se eu fosse vocês, vai pensar em alguma coisa pra vocês me agradar. Tá bom, pinta, parquinha. Não, não, pinta, parquinha. Quer um pote de sorvete? Tá indo lá na cidade. Ai, é um negócio que... Mas eu não posso comprar um pote de sorvete, né? Um acessório de cavalo, talvez. O que? Um acessório de cavalo, é legal? Cavalo. Mano, eu vou na cidade pra ver o que eu acho. Então vai lá. Então assim, você também começa a trabalhar, meu amigo. Você tá tomando um? Não pode, cerveja. Não, não, não. Você tá tomando um bourbonzinho? Não gosto. Chocolate. Eu já até sei o que eu vou dar pra Dani. Eu tenho, mano. Peraí, gente. É esse. Você vai dar um cavalo pra Dani? Hã? Não estou sabendo, por quê? Qual a motivo? Porque você ia dar um cavalo pra ela. Sim. E aí eu tenho um bagulho pra dar pra ela um acessório, pra liberar uma regra pra nós. Sabe aquele bagulho que eu dei pro seu cavalo, que protege as patas? Eu tenho um daquele, um kitzão roxo. Não. Eu vou dar pra ela. A libera na regra. Ah, tá vendo? Não pode disso, mano. Mas posso falar? Não foi, não sei. Não, né? Não foi. Doutor Charviar aqui, ó. Não fui eu, mano. Dani, o Bruno acabou oito, não acabou oito. Não, não foi eu. Fui na sua p***, mano. Eu nem tava aqui. Peraí, foi os dois. Peraí, foi os dois. Eu nem tava aqui, mano. Então, é o seguinte, né? Passe coragem pra mim. A gente vai te falar que continuar desse jeito, meu próximo ato vai ser esse tempo. Não, estou de boa com você. Eu vou jogar tono Targuino fora. É o alto dele. É isso, fica esperto. É nóis. Vai lá, mano. Você tem muito tempo pra fazer. Vamos, que a gente tem que ir. Anda logo, vai. Pelo menos eu ando. Você que anda, gente? Pelo menos eu ando. Ó, eu andando aqui, Bruno. Ó, ó. Ó. Vai, vai. Vai, volta. Bora lá, rapaziada. Vamos comprar as tinhas necessárias. Mano, a gente tem que comprar tinta azul, tinta verde, tinta vermelha. É, eu vou comprar também, mano, um maçarico, tá ligado? Pra que um maçarico? Porque eu vou passar naqueles plásticos pra rejuvenescer ele e deixar ele brilhante de novo. Eu já vi isso na internet, vamos ver se funciona. Ou eu vou botar fogo no plástico, ou ele vai ficar... Eu vou botar um buraco no plástico. Ou eu vou botar fogo no plástico. Tá ligado aqueles vídeos, mano, que o cara bota fogo nas cadeiras e volta a brilhar? Então, é mais ou menos isso. Não, mano, então, vamos com a bruta. Vamos com a... Atenção, atenção, Thiago Reis. Bora comprar a tinta, fela da... Vamos, Thiago Reis. Tá achando que tá na praia? Bora trabalhar, galera. Seus dois desocupados lá, pô. Bora, bora. Vai, vai, cesse aí. Olha o sorvete! Olha o sorvete! Ai, ele tá me ferrado. Ele não mostra o que, gente. Ele vai perguntar o que, gente. Tá bom, tá bom. Tá bom, gente. Vai, mano. Que horror. Olha, então, gostei desse microfone. Eu vou ficar usando ele agora pra sempre. Eu tenho 10 nesse. Eu também. Oi. Tem tinta azul, verde, amarela e vermelha. Tem. 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 A minha condição... A minha condição... É essa aqui, ó. O senhor não tá gravando por quê? Um. 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 E aí, o cara é burro. E aí, beleza? Beleza? Sefão, eu preciso de um aqui... Deixa ele resolver os dois deles, depois eu resolve o meu. Obrigado, mano. Pegamos tudo, galerinha. Valeu, rapaz. Obrigado. Um. Woo! Uau. 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 Música Música Chegamos Chegamos Viva a minha boca por aí Viva meu irmão Viva meu irmão Cheguei Ah, tá ligado, P.E.K.K.A. Depende de fuso que alguém aqui vai passar foda. Bora rapaziada, vamos ver o partinho que a gente tem que pintar agora. Chegamos aqui então, aqui vai ser o nosso local de trabalho. A gente vai ter que arrumar esse roda-roda aqui, ó. A gente... Mano, tem que lixar tudo isso aqui, eu comprei... Vamos mostrar o que eu comprei pra vocês verem. Comprei pincel, comprei a cor verde, comprei a cor azul, que é aquela ali, ó. Comprei a cor, mais um azul que o outro é. É tudo azul essa porra? Grande? Pera aí, eu acho que valeu errado. Acho que eu tô vendo só a cor da embalagem. Verde, verde. Verde folha. Esse aqui é esmalte... Ah, esse aqui é vermelho. Beleza. Esse aqui é azul. Esse aqui é amarelo. Amarelo. Yellow. Eu vou pegando aqui tudo azul, azul, azul. Eu falei, eu acho que porra de azul. Quanto azul? Isso aqui, ó. As lixas. A gente lixar tudo aqui, ó. Sai tudinho, ó. Lixar tudo isso aqui, rapaziada, pra... A gente vai pegar aqui, ó. Vai dar um trabalho. Vamos lixar tudo isso aqui. E depois... Comprei até uma fita, ó. Pra onde que não vai pintar, a gente conseguir... Não fazer porrada. É, tipo, por exemplo... A gente pintou esse, não quer pintar esse? A gente passa tudo. É... Ai, meu Deus do céu. Pega! É isso, mano. Comprei só tudo isso. E eu também, mano. Comprei um bagulho que vocês vão ficar de cara. Vamos ver se vai dar certo. Comprei um maçarico, Zé. Vou ligar aqui o maçarico, rapaziada. E eu vou rejuvenescer todos esses plásticos queimados, tá ligado? Então... Mano, tá vendo que ele tá meio fosco? Eu vi um vídeo na internet que o cara passa assim, ó. E fica tudo brilhando de novo. Vamos ver se eu vou conseguir fazer isso. Ou se não, eu vou queimar. Tomara que eu não queimo, né, mano? Já pensou ficar uma bolha. Pra ele ficar mais vermelho e ficar preto. Mas... Mano, ó. Tudo isso aqui, ó. Eu vou lixar. Tá ligado? Corrimão aqui, ó. Vou deixar tudo novinho. Vai ficar massa esse parquinho, mano. Todo o campo que eu pego pra fazer aqui na fazenda. Eu deixo bem bonito. Deixo bem... Tipo assim, com o cara de novo, tá ligado? Então... Partiu. Vamos testar esse aqui? Eu ia falar isso aí pra você agora. O que é testar esse aqui, mano? Eu tô curioso. Ele demora um pouquinho pra... Meu Deus! Que maluco. Piado do céu. Que susto. Pensei que explodir. Socorro! Não quero mais mexer com isso aqui, não. Mano do céu. Acho que tá vazando, mano. Explodir eu acho que ele não explode. Ele é próprio pra isso. Você tá louco, viado. Isso tá uma válvula. Bom, rapaziada. Infeliz... Bom, infelizmente, eu quebrei a paragandai aqui, ó. Um bagulho que eu coloquei aqui, pum, pum. Começou a pegar fogo na minha mão. Tá louco. Você quer explodir. Vamos ver se arruma isso aqui. Se eu não conseguir arrumar, vou ter que comprar outra ponteira dessa. Mostra. Música 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 tem uma escama de tinta pra cima. Mano, olha o pó que sai disso aqui. Ai meu dedo. Então bora lá, rapaziada, enquanto eu tô cedo. Ai meu dedo, eu purei, viado. Nossa. Fura muito, hein. Nossa, aqui furou muito. Ô Zé. O que você tá olhando? Quer que eu pentei o seu cabelo também? Vim olhar. Ó, os cabelos podres caindo. Você faz favor de poder pegar uma aguinha bem geladinha pra gente? Só não dá. Realmente, agora eu tô culpado, dá vergonha. Ó, tá colocando aqui, ó. Tá melhor pegar uma espatuladinha e passar... Você tá vendo que tá meio grosso? O James tá lixando aí, né? É, é, é. Dois. Deixa eu ver como tá o teu dedo. Já passou aqui? Já. Ai meu dedo. Você vai ficar aí atrapalhando a gente mesmo? Eu tô aqui vendo, cara. É? Que cores você comprou? As mesmas. É as cores primárias. Verde. Azul, vermelho e amarelo. Perfeito, Léo, boa sorte. Perfeito? Mano, boa sorte aí. Valeu, Dani. Analizou. 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 Bom, vamos pegar aqui a lixa agora. Vamos passar nessa parte verde aqui, ó. Pra tentar... Nossa, que arrepio. Eu tenho uma... Agonia. Hum. Dá até vontade de cuspir. Nossa, a gastura passa. Ah, que dói. Meu Deus do céu. Ah, não consigo. Nossa, que gastura que me dá. Parece que eu já tô arranhando o quadro. Olha aqui, arrepio. Uh. Ah, não consigo. Jamin, faz essa parte que eu pinto. Nossa senhora. Rapaz do céu. Eu tenho agonia, mano, de lixar. Nossa. James, como eu também tenho agonia, viado? Hum. Eu tenho vontade de cuspir. Olha, mano. Me arrepiado todo. Ah, viado. Não arranha assim, não. Viado. Eu tenho agonia de raspar, mano. Juro pra você. Eu tô me arrepiado todo. Para, James. Não raspa, não. Mano, esses aqui, ó. Esse negócio é áspero. Irmão. Você não é rei do gado, não. Cala a boca, Renato. Nossa. Juro, Dani. Olha o barulho, ó. Nossa senhora. Nossa, James. Viado, solta isso aqui. Eu vou pegar uma aguinha gelada pra nós. Nossa, essa parte de gente vai fazer, mano. Não vai fazer, não. Dá com vontade de cuspir, mano. Nossa senhora. Dani, não dá pra raspar aquilo lá, não? Dá. Mano, agonia. Oi, já cuspi. Sabe o que não dá? Uma narguilha antes das seis. Do horário. É. Toda vez que eu tô vendo você, a senhora só tá comendo e enchendo o saco da Dani. E dormindo. Enchendo a bola da Dani. Protegendo ela. Eu sou capaz de dar isso. Ele já contou... O quê? Da diabetes? Sabe alguma coisa? Não. Vai, não. Vai, não. Vou pegar um pedacinho de bolo pro James. Pode deixar. Vou pegar pro James, coitado. Vai trabalhar. Vai trabalhar. Ele tá lixando lá. Vou pegar suco pro James. Mano, eu não consigo lixar, mano. Juro, não consigo. Nossa, lixar é muito ruim. Olha, só de lembrar de lixar. Dá febre. Não, não faz assim. Olha aí o que ele tá fazendo de bolo. Nossa, que bolo bonito. É lá que fez. Olha isso. Ah, foi. Hummm. Olha isso aqui, rapaziada. Que bolo gostoso que tem na fazenda. Vou colocar um suquinho aqui, ó. Vou colocar um suquinho pra mim. Um suquinho pro James. Ó. Já que eu não consigo lixar o bagulho, eu vou levar um suco, né? Ai, que delícia. Só que eu vou bater, Léo. O que? Nescau. Ai, que gostoso. Tá saindo o café da tarde aqui. A gente vai terminar de lixar lá. O James, né? Eu vou pintar. Mas, nossa, eu não consigo lixar. Nossa senhora. Você não tá olhando isso, não? Tô. Hummm, que delícia, mano. Saiu o café da tarde. Quer comer? Não? Agora não. Acabar aqui rapidão. Tá bonito. Obrigado. Lixar é muito ruim, mano. Nossa senhora. Como que você não... Mano, comenta aí se você tem agonia de lixar. Sabe por que eu tenho agonia também? Eu tenho agonia de arraspar os dentes. Nossa, tem também. Mas sabe por que eu tenho agonia muito? É... Giz de... Lousa, sabe? De quadro. Não, não o barulho. De pó. Quando pega na mão. Fica com aquela mão branca. Seca. Ali eu tenho agonia também. Nossa senhora. Agonia também quando arraspa a unha no quadro. Olha, mano. Achei que me arrepia o todo. Olha, eu vou abrir na esquina. Pode ver? Música 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 Ae, cinco minutos e meio depois eu consegui abrir a tinta. Uhuuu. Só falta mais três. Vê, é difícil abrir essa tinta, né? Difícil. Ah, peguei a manha. Isso aqui é o que? Azul? Parece preto. Ah, moleque. Peguei a manha do barato. Ae, vou conseguir abrir a última. Ae, rapaziada. Abri. Chama, Zé. Bom, galera. É o seguinte. Consegui aqui abrir a lata. Agora a gente vai começar a pintar aqui o roda-roda. Vou primeiro pintar essa parte aqui, ó. Tá vendo? Essa parte aqui é a parte que tá mais esbotada. O Jeminho já lixou aqui, ó. Pra tinta pegar certinho. E, mano, vamos ver no que vai dar. Ela tá bem enfocada, tá bem cinzona. A gente vai deixar ela verdinha. Bora pintar o roda-roda então. Tudinho, tudinho. Comecei a pintar aqui, galerinha. Eu acho que não era pra pintar isso aqui, né? Depois eu vou limpar. Quero pintar esses corrimãozinhos aqui é difícil, viu? Ó, tá ficando bonitinho, viu? Tchau, tchau. 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 É, meu parceiro, bora pintar. É que essa é a miséria. Vamos fazer uma camada grossa de tinta. Vai ficar da hora. Chama, pai. Por que eu tô jogando bastante tinta? Pra ficar aquela camada grossa, ó. E aí tampar todas as imperfeições, tá ligado? Vai demorar uns 5 dias pra pintar esse amarelo. Viado, eu coloquei um monte de tinta. Ficou uns dois dedos de grossura. Bora pra mais um amarelinho. Mano, eu tô colocando bastante tinta, ó. Pra tampar certinho os buracos. Tempo de abre treinta. Tchau! É, tchau! Não sei eraショvan, você junteiro eu. Quatro com... Bateimo que... Ficou a redenção, eua infelou, College de todos, um bom medo... Eles vão crescer... Bom rapaziada, já tá quase anoitecendo como vocês estão vendo E o parquinho já tá ficando quase pronto, mano Pintei bastante coisa já, ó Pintei aqui de azul e amarelo, vermelho, verde, azul, amarelo, vermelho e verde E assim vai Mano, ficou novo de novo Olha isso aqui que lindo Mano, tá muito, muito, muito zero, ó Mano, ficou muito, muito, muito bonito Juro Aqui a gente tá terminando de pintar O Jamie tá passando aqui as fitas já pra gente pintar esses cantinhos Sem sujar, tá ligado, ó Então, mano, vai ficar da hora O parquinho vai ficar bem feito, tá ligado Ó, tá passando tudo aqui nas partes aqui de cima O resto, mano, a gente já foi metendo uma mão de tinta Já tá pintando, tá ligado Tá ficando bom, mano, tá ficando bom Esqueça tudo, papai Mano, daqui a pouco a gente vai ser os pintores da fazenda Porque pintar é igual a gente tá pintando, mano Não tem ninguém Depois eu vou querer arrumar só o negócio Pra deixar esse negócio novinho, sabe Com maçarico Vamos ver se vai dar certo E chama, pai Então, rapaziada, vamos, mano, finalizar aqui o parquinho E amanhã eu acho que provavelmente já vai estar tudo seco Vamos ver se vai precisar passar mais alguma mão de tinta Alguma coisa do tipo Mas, mano, tá ficando do jeito que eu esperava Mano, tá ficando bem bonito E eu acho que a Dani vai gostar Na hora que estiver tudo pronto Ela vai olhar e vai falar Ficou perfeito Olha só quem chegou E aí, Redugado? Tá ficando bom ou não tá? Nossa, eles fizeram isso aqui rápido, hein? Rapidinho, né? Gostei de ver, Léo Não, de verdade, ficou bom mesmo Ficou bom? Ficou pra caramba Ficou bonito, né? Deu uma vivida no parquinho Era um detalhinho simples, mas que deu um tchan, né? Aham Eu gostei, velho Aí, eu tô falando Eles estavam ficando os profissionais da pintura que estão fazendo aqui Porque, olha, já estão me sujando inteiro, gente É, gostei, gostei Ficou bem arrumadinho Tô passando cita, só falta aquelas partezinhas do canto, sabe? Quero ver amanhã cedo com o sol reluzendo Reluzendo? É Fechou Vai ficar bem bonito, vai ficar bem bonito Falta aquela parte de baixo ali, ó A gente vai pintar amanhã Porque eu acho que é melhor esperar secar Tá vendo que a parte tá azul ali, ó? Tem aquela parte ali, ó, também, ó Atrás, tá vendo? É, aquela parte ali atrás ali É, é verdade Tá com os detalhes Não tá pronto ainda Eu já pego nos detalhes, viu? Mas, parabéns Não, mas tá fazendo, né? Já tá dela Isso aqui, velho, é muito ruim pintar Muito, tipo, de verdade, muito Tipo, é bem fino Aí você vai pintando, pintando Aí ele... Ele sai Ele sai, aí ele escorre pra baixo Aí pinga no outro Aí vira uma função É esquisito pintar, não é fácil, não É porque é ferro, né? Ferro ele não pega Não Não Agora madeira, madeira é da hora Você passa assim, o açúcar fica bom Faz cocô, Léo, parabéns Tá gostando? Gostei Narguinha hoje, liberado? Hoje não, hoje não, né? Cai que é... Hoje narguinha? Não, hoje não Ó Hoje não, hoje não, hoje não, hoje não Hoje não Daqui a pouco eu chego lá Não, eu falei, daqui a pouco eu vou comer um pão Um pão Daqui a pouco eu vou comer, que é pão? Pãozinho, né? Pãozinho É, um pãozinho Porra, de hoje não Bom, galera Anoiteceu por aqui O que a gente conseguiu adiantar hoje, então? Foi o gira-gira O roda-roda Não sei como se chama Nossa, na câmera tá mó claro E aqui pra nós tá mó escuro Sério? Eu não vejo nem seu rosto É por causa que minha câmera é muito boa Paguei apenas 30 mil reais Pra você ter essa alta qualidade Full HD Direto na sua telinha Então, me valorizem Deixa o like nesse vídeo aí, Zezé Gente, é o seguinte Pintamos aqui, ó É, essa parte de cima Tudinho Pintamos aquela gangorra E aí amanhã o que eu quero fazer? Eu quero só tirar, ó Os... Os negocinho aqui, ó Nem vou tirar agora Que eu tô com medo de sujar, tá ligado? Então amanhã quando ficar de dia Eu vou lá, tiro tudo Se tiver que fazer algum retoque A gente faz Porque, mano O que a gente percebeu aqui, né, Jem? É, na hora que a gente pinta É... Como é ferro Não tá... Não tá legal Tipo assim... É uma tinta gosmeta A gente vai... Juro pra vocês, ó A gente passa pra cima Coloca a tinta A gente passa pra baixo A gente arranca a tinta Aparece a cor de baixo Então, mano Ficou várias... Várias partes que ficou meio... Ficou esquisito, tá ligado? Ficou meio que... Não pintou bonitinho, assim Delis Não sei se tinha que ter pintado no spray Não faço ideia, tá ligado? Mas eu acho que assim ficou bem top Já... Já deu uma outra cara pro parquinho Porque, mano Tava bem, bem feio Tava bem com aquelas cores Bem apagadas Agora, mano Deu aquela acendida Amanhã eu quero fazer só esses detalhes Vê onde que ficou desbotado, assim Ficou meio que manchado Tirar todas essas fitinhas brancas E depois, mano A gente vem com o maçarico aqui, ó Pra ver se dá uma... Uma vivida nesse espástico Ou se eu vou botar fogo em tudo Então, até amanhã, rapaziada Nesse mesmo local Eu aguardo vocês Ó a máxica, ó Vai ficar de dia, ó Ô, tchê-tchê-tchê Muito bom dia, rapaziada Finalizei aqui o parquinho Mano, na fazenda Blackstone Que a Dani pediu aqui pra me fazer É... Não gravei mais nada pra vocês Porque era só os detalhezinhos Só que agora, mano Tá tudo pronto E chegou o grande momento Isso aqui eu quero gravar Comprei outra ponteira dessa, ó Pra gente botar fogo Nesses plásticos ressecados aqui E vamos ver se vai voltar a vida ou não Tá ligado? Eu quero... Mano, que ele acende Mano, então vamos colocar isso aqui Tomara que isso aqui não pegue fogo É assim, mano Coloca só um pouquinho, ó Opa O louco É isso aqui, papai Só que, mano Eu acho Que não vai dar boa Vamos ver se vai... Você vai revitalizar eles, né? É, é isso que eu quero fazer Peraí se não tá adiantando nada Tá adiantando nada Tô sentindo só cheio de queimado Nossa Mano, não tá mudando, rapaziada Eu pensei que ia mudar Tenta abrir um pouquinho mais o fogo Uixi, Maria Quentura que veio aqui O fogo tá aqui Só que aqui não dá pra ver Porque tá muito sol Mano, não tava... Eu pensei que ia ser igual Ou aqueles... De moto, né? Tipo, sabe quando você passa Esse bagulho fica já... Já da mesma cor Brilhoso Como que era antes Isso Eu pensei que ia ser igual Aquele vídeo que a gente viu Ah, mano, nada a ver Vamos tentar nesses balangos Que tá mais... Esse aqui? É Olha lá Olha o fogo, ó Mentira Uixi, Maria Tô chegando a pegar fogo no bagulho Mano, não tá adiantando Galera Tudo mentira Tudo que a gente viu na internet É mentira Menos os meus Meus dias tudo verdade Que eu mostro que é verdade Que isso aqui não funciona Pensei que o bagulho ia ficar brilhando De novo Vamos ver se nós achamos alguma moto, velho Pra ver se dá certo Ó, Dani Acabei aqui, ó Terminei Fica vendo Vem ver Acabei, Dani Analise Eu tentei até passar um fogo Nos plástico antigo Pra ver se ficava mais brilhoso Não, olha isso aqui Não, de verdade mesmo Ó Eu preciso, ó De longe Tá ótimo Não, tá bonito Tá lindo Não, de verdade mesmo Tá bonito Fiquei dois dias fazendo Menos de 24 horas Você falou Tá lindo Ontem eu fiz tudo Parabéns Obrigado Tá perfeito Agora eu vou chegar perto Vai lá, vai lá Então vamos lá, né Porque não é assim Rapaz, o bagulho ficou Olha Um azul desse Ó, aquele azul piscina lá Não tava nada a ver Não, não tava molhado ainda Não faz isso não, Zeca Nossa, quebrou meu dedo Ô, velho Tô estragando Estragando Eu acabei de pintar Você tá com alguma coisa? Não, não Tô tudo certo Tudo bem Não senta ali Que eu acabei de botar fogo Ele vai que tá quente Ah, tá Falou pra avisar Não, mas eu entendi Só ficou meio que as pinceladas marcadinhas Mas é porque não era tinta própria, né Não, o pior que era Só que o ferro é muito ruim O ferro, rapaziada O que você tem que fazer? Tinha que rasquear todos esses parafusos aqui E pintar tudo no spray Nossa, era mó difícil pintar isso aí É, não, tá bom Deixa eu ver Ó, tô no latinho brodado aqui Na verdade é desse lado que você tem que ver Ah, entendi Deixa eu dar molhadinha Mano, ficou boa essa cor, hein Ficou boa, né É outra cor Tipo, não é a mesma cor É outra cor Tipo, aquela cor lá não tinha Aí eu comprei essa cor Cara Gostei que você e o Thiago Estão fazendo bem perto do prazo Esse aqui Esse aqui tá um pouquinho Ah, esse aí É porque a tinta A tinta, ó Tá vendo como ela fica? É, mas eu acho Imagina quantas mãos de tinta Ele não deu pra ficar bom Não parece nenhum Não, aqui eu acho que foi só uma mesmo É, aqui eu acho que Só se você puder Aqui eu esqueci Não, então se você puder Só dar uma Aqui? Isso, perfeito Aí porque assim Talvez eu posso liberar o nargson Porque hoje era o dia 5 Ah, e aí ficou o dia não Ficou o dia não E aí se fizer essa parte É o dia 5 É, isso Porque o Thiago também terminou o dele Dentro do prazo Aí, ó, tá vendo? Aí o Thiago é uma equipe boa Eles fazem lá e eu daqui É, tipo, aqui Não, tá bom, né? Tipo, assim, tá vendo? É, não Sim É, é diferenciado É um desenho O louco O negócio tá nervoso É, chateado É, não Bonito, bonito Agora isso aqui Esse aí não senta Esse aqui ficou chique Vai ficar uns dois dias Pra secar esse aqui E lá você também Faltou pintar, né? Pintar Onde? Ó o que que funcionou O que que funcionou? O que que funcionou? O que que você falou que é feito O que? Funcionou? Ó, ó Ó esse mais Ó Ah, agora funcionou Por que o Thiago funcionou? O que 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 estão fazendo? Ele tá botando fogo no parquinho Esse é o elecente É isso Mas tem que até fazer isso Tá vendo? Eu comprei esse daqui Pra mim, ó Tá vendo como tá feio, ó Ó, tá vendo? Aí agora se vem Ó Ó, fica novo Ah, entendi Ó, Léo Se eu passar por baixo Vai estar pintado embaixo também? Eu acho que vai Também Ó, tá vendo? Novinho, ó Viu, Dani? Por causa do vento Que ele tá fazendo isso Viu, ó Viu? Ó Léo, tira Pode desligar isso aí, por favor, Léo Porque eu trago um pouco na mão Gostou, Dani? Eu que fiz Ó Deixa eu ver o negócio, Léo Rapidinho, pode desligar aí O que? O que? Eu tô pintando aqui, Léo Mas, né, né Você não vai ficar olhando lá pra baixo Ninguém olha lá pra baixo Eu não Tá, deixa eu ver o outro Dani, para de ficar arrumando coisa Pra eu fazer Tá, toma Lógico que tá Ninguém nem vê lá embaixo Só que se você fazer Eu tô pelo amor de você Se repitar com mais Não, olha isso aqui Isso aqui tá perfeito Olha rápido, ó É, eu Olha rodando Na minha opinião Eu teria raspado a tinta Piscina pra ver outra Ixi, isso é madeira Não, talvez um pedaço pro tinta Digo, devia passar o negócio E rastelar tudo Mas tá bom, Léo Lógico que não Isso aí Isso aí é arquitetura moderna Olha, Léo, tá bom Gostei Gostou? Não, ficou novinho o parquinho Não, tá bom De longe eu gostei Parabéns Olha de lá, então Olha de lá Não, ó De longe Olha muito de perto não Tá bom É um parquinho Tipo assim, ó Imagina A visita chegou ali em cima Olhava aquele parquinho feio Mano, tava tudo esbotado Ó, agora o pessoal olha dali, ó Imagina, ó Olhou Pum Pintado A visita não vai chegar pra ver assim, ó Ó Nossa, aqui embaixo não tá pintado Nada lá Ah, tá bom, Léo Talvez os filhos das crianças vai ver Mas é pequenas Prio, tá? Gostou? Gostei Aí, ó Antes tava tudo fosco, feio Agora tá brilhoso Eu vou mudar lá na planilha E hoje é dia sim pra vocês Aí Mas, ó Não, ó Eu tô com você Ó Eu não quero guerra Você viu que eu sou? Eu vi, não O bagulho tá louco Zói É isso, mano Gostou? Gostei Mas pintou até o chão Olha lá que bonito Olha a boca, gente Ele foi um equipe Não, mas aí cortou a grama e já saiu Então você corta lá Tá É isso, rapaziada Terminamos de pintar o parquinho, mano Se você gostou Deixa muito o seu like Mandou um trabalho do caramba Se vocês não fazem ideia Porque essa tinta não pega no parquinho E a gente fez o que pôde, mano Se você gostou do parquinho reformado Então deixa muito o seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito E é nóis, mano Até o próximo vídeo Fui E aí E aí